Música Boa tarde povo de campo, campo dos Goitacásio, hoje é dia 5 de agosto, hoje começa a grandiosa festa da festa Santíssimo São Salvador, 358 anos, a homenagem a nossa praça, com apoio do povo comerciante da cidade. Meu nome é Carlos Tavares, nascido aqui em Campos. Manuel Domingues Gomes. Parque Aurora. Essa festa em São Salvador, era um festão que a gente tinha aqui, não havia problema nenhum, entendeu? 358 anos da festa Santíssimo São Salvador, Campos com a tradição, com a tradição, com grande tradição da nossa cidade, padroeiro Santíssimo São Salvador. Meu nome é Fátima, Parque Guaruz. Entendeu? Tá muito feio porque vem gente de fora, gente com maus intenções, entendeu? E a gente fica até com medo dessas festas agora. Não pode desanimar não. Eu estou muito feliz de morar nessa cidade de Campos, Campos Goitacásio, entendeu? É uma cidade que eu nasci, nasci pé de Rosinha, garotinho, que é a nossa prefeita, e o Nelson Naim também. Campos agora está enterrado, está completamente enterrado. Não sei por que que Campos está enterrado. Campos não vai pra frente de maneira nenhuma. Enquanto tiver político que vive com menos nas costas dos eleitores aqui. Muito boa tarde, povo de Campos. Eu venho aqui falar, como cidadão campista, que é tempo agora de reparar o erro da eleição passada, qual ocorreu em Campos. Campos virou brincadeira nesse casal. Para Campos pra brincadeira. O comércio tá falido ali, o cafezinho ali, o cafezinho tá aqui, fechou. É a melhor prefeita do interior do estado, meu amigo. A onzinha prefeita vem fazendo a grande qualidade dessa cidade. Obra, canteiro de obra e Campos abandonado. Campos abandonado, 20 anos de canalice nessa cidade. 20 anos de safadeza, de canalice. E eu venho aqui em nome da população de Campos para reparar o erro que muitos fizeram. É hora de mudar. É hora de mudar. Tudo isso que fizeram. Hoje tá trazendo o povo. Queremos uma festa bonita dentro da cidade. É uma festa querida. É a festa mais antiga da cidade de Campos, gente. Queremos união nessa cidade de Campos. É a cidade mais rica. Se tem outra cidade como essa, não tem. Esse homem aqui é um fã de educação. O Fred é doido. O meu nome é Nilson Menos Andrade. Popular de Amaru. E quem me colocou? Amarildo. Jogou o do Brasil Amarildo. Ô Didi, vem cá. Peraí, fecha aqui. Fala a verdade. O meu Goitacar tá precisando de muita ajuda. O Goitacar Futebol Clube. É um time que tá em torcida e não merece uma terceira divisão. Olha a praça como tá bonita a cidade de Campos. Aí o Goitacar caiu pra terceira. Mas um dia ele vai subir. É a hora que o Goitacar mais precisa, nessa hora. Tá lá embaixo? É agora. Vamos ajudar. Olha a banga de Orlandinha aí. Com seu telefone da Acraro e apoia o Goitacar. Tem que falar pra esse povo, esclarecer. Que você sabe, você lida lá no Camelô, lá no mercado, todo mundo te conhece, entendeu? É bem aceito na turma lá. Vem cá, olha pra mim aqui. Você sabe que todo mundo gosta de você e você entende, você conhece todo mundo. Esse povo fica iludido indo pra Camelô levar um celular pra endireitar. Volta estragado. Lá não tem técnico, gente. Procura aqui, ó, 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 ó. E o povo de Campos tem que saber. Essa é a melhor cidade de Campos. É uma cidade rica. E vai crescer mais ainda com São João da Barra abrir o porto lá no Açú. É técnico responsável, entendeu? É a assistência técnica de responsabilidade que não vai deixar ninguém na mão. Dinheiro. Dinheiro não é tudo na vida. É o que ele sempre diz. Tem gente que tem tanta coisa e parece impeliz. A galeria Alberto Sampaio, João Pessoa com o Barão do Amazônia. A palavra é sua, Didi. Tô contigo. Eu não quero mal do prefeito, não. A Cílio tá de parabéns. Fazer um carnaval na sua sede. Ela merece. Uma grande igualdade na população. A pessoa tem que ficar melhor, né, rapaz? Se Deus quiser, né? São Salvador é nós mesmo, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aproveita, gente. Vamos aproveitar. E vamos dançar bastante. Beijar muito na boca. E fazer muito amoroso. Vamos fazer muito amoroso. E é só alegria, é festa. Entendeu? E essa festa aqui, eu nunca vi sair briga aqui nessa festa. Entendeu? É festa muito boa mesmo. São Salvador. São Salvador.